Após câncer, chega a triste notícia relacionada à atriz Suzana Vieira da Rede Globo e Televisão, perguntando, claro, que nota merece essa diva na televisão, mas das atrizes mais importantes e famosas de toda a história da dramaturgia brasileira, diz aí nos nossos comentários sua nota para a grande Suzana Vieira. Antes daquele recado rápido, não esqueça de se inscrever no canal, é só clicar no botão da inscrição, ative o sininho para receber nossas notificações e seu joinha ajuda muito a Genka a fazer o nosso trabalho. E você me encontra no Instagram através do arroba jornalista Fernando Borges. A atriz Suzana Vieira descobriu um câncer crônico no sangue, uma leucemia, no caso dela não a cura, o que ela pode fazer é se cuidar e evitar pegar qualquer outro tipo de doença, porque aí poderia piorar o caso dela. E aí quando veio a Covid, a Suzana teve que se cuidar na gente ainda mais e ficou ainda mais afastada da televisão. E isso causa grandes prejuízos para ela. Inclusive há três desses dias, ela foi para as ricas sociais e pediu socorro, implorou ao Boninho, o diretor do BBB, para que arrumasse um emprego para ela. Ela disse que está fora da televisão, fora dos programas de auditório, fora das novelas, e que sabe que isso pode acabar fazendo com que ela seja desligada da emissora. E isso, o dinheiro que ela recebe de salário, é o que ajuda também ela nesse tratamento contra o câncer. Vamos desejar que essa grande atriz possa voltar a trabalhar e ficar bem.